O que será que vai acontecer no sertanejo em 2024? Vem aí, Previsões TV, meu sertanejo, para 2024. Lembrando aqui, já de início, que aqui são nossas previsões, o que a gente imagina que vai acontecer. Não é que vai acontecer, né? Mas a gente espera que aconteça em 2024. Bola de cristal. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta aí o que você acha dessas previsões. Qual será que vai acontecer? E em ritmo de começo de ano, não tem como não falar de BBB, que a gente torce sempre para entrar alguém do sertanejo, para a gente criar bastante conteúdo sobre essa pessoa. E nós temos aí uma candidata, a Simária, que fazia dupla com a sua irmã, Simone. Simária, ela que agora quer uma carreira solo, né? E o BBB está aí de portas abertas. Está forte aí a aposta que será ela, né? Exatamente. Muitos indícios, né? Que se dão que a Simária vai entrar no Big Brother Brasil. Você acha que vai dar certo? Eu, particularmente, falando aqui já, eu quero que ela entre. Mas se ela entrar, eu acho que não vai dar bom, não. Até personalidade muito forte, né? Porém, já tem um quase 100% confirmado, que é o Matheus Gabriel, cantor e compositor. Para quem não lembra, ele namorou aí a Mayara, da Mayara Imaraíza. Parece que ele já está certo que vai entrar no BBB. Vamos torcer, né? O próximo, acredito que é uma das previsões que todo mundo imagina que vai acontecer e torce para acontecer, que é o feat entre Gustavo Lima e Luan Santana. Será que neste ano de 2024 vai sair? Depois do DVD Paraíso Particular, que o Luan Santana foi convidado pelo Gustavo Lima para participar e o Luan acabou recusando, mas de uma forma... Não que, ah, eu não quero participar. Mas sim, vamos esperar um momento melhor para a gente participar. E eu concordo com o Luan Santana neste ponto, porque ali ele ia dividir a atenção com as outras participações. Teve Safadão, o Guilherme, Mayara Imaraíza, Bruno Marron, enfim. É legal, na minha opinião, ter um projeto só para os dois. Um DVD só para os dois, um single. Para mim, tinha que ser um EP. Uma faixa inédita do Gustavo Lima com participação do Luan Santana, então, na pegada do Gustavo. Uma faixa inédita na pegada do Luan com participação do Gustavo. Uma regravação do Gustavo da carreira do Gustavo e uma regravação da carreira do Luan, eu acredito... Rapaz, é um DVD, né? Um EP, quatro faixas. Eu acredito que seria a melhor saída. Você concorda? Eu concordo. Gustavo Lima, Luan Santana, se quiseram esse presente para a gente, prêmio em 2024, estamos aqui para receber e fazer o resenhando desse EP. Olha, essa previsão eu acho que vocês não vão gostar muito, que é o funk voltando com tudo para o sertanejo e além. Eu acho que o funk vai começar a contaminar, né, entre aspas, a sonoridade do sertanejo. Isso por conta do movimento que teve em 2023, Diana Castela, Luan Pereira, que traz o público sertanejo, sim, para os shows, né, para escutar as músicas dele. E o Luan Pereira, que agora, né, assinou com a Som Livre, é um cara que é muito híbrido, ele gosta de trazer, sim, vários MCs. E o Luan Pereira, ele atingiu o artista mais reproduzido do país. Então, ele está acima de Luan Santana, o Gustavo Lima, em relação a ouvintes mensais, né. Então, quer dizer que a sequência, o caminho que ele está trilhando, está dando certo, que essa mistura do funk com o sertanejo, eu acredito que vai crescer ainda mais também, neste ano 2024. Você goste ou não, eu gostando ou não, acredito que isso vai acontecer em 2024. Está no top 1, né. Se todo mundo não gostasse, não estaria no top 1, gente. Então, está difícil aí competir. A nossa opinião, mais uma previsão de 2024, é que a Ana Castela vai se consagrar em 2024, no sertanejo. Porque a Ana Castela, ela veio como um meteoro aí no sertanejo. Inclusive, foi muito importante para renovar o público sertanejo, né. A gente vê muita gente, muita criança acompanhando a Ana Castela. E isso, querendo ou não, traz também as crianças a escutarem outros artistas sertanejos, né. Com isso, acredito que o ritmo vai se renovando, vai trazendo novos públicos. E também tem um motivo muito importante em 2024, é que a Ana Castela vai gravar um DVD de modão, focado para o modão, com várias participações. Gine e Gênio já está confirmado. E acredito que com esse projeto também, ela vai aumentar a sua força no sertanejo. Porque tem muita gente que não gosta da Ana Castela no sertanejo, mas não gosta da Ana Castela no funk. É, e é importante dizer que essas crianças que gostam de se vestir como boiadeira, que gostam dessa ideia de rodeio, que ela traz as músicas dela, vão crescer junto com a Ana Castela, né. Essas crianças vão se tornar adolescentes, vão se tornar adultos, escutando Ana Castela. E vem aí mais uma previsão, essa eu acho que é a minha preferida do momento, que é Maraísa promete aí um casamento com o Fernando, né, gente. Ela que está aí noivíssima e já está até prevendo. É uma previsão dela. Gravidez, gente. Vem herdeiro aí das Maiaras. E a Juliana ficou grávida esse ano, para quem não sabe. Eu? Eu? Do bebezinho. Que susto. Olha, ué, eu não lembro disso, não. Na verdade, não foi neste ano, foi no final do ano passado, né. Que é a Lúlia, nossa nova cachorrinha aí. Por enquanto é isso que eu estou podendo oferecer para vocês, tá? Mais uma previsão, acho que essa é certeira. A Simária vai se lançar aí como cantora solo. Inclusive, um compositor falou que a cantora vai gravar essa música agora em 2024, que a gente vai colocar um trechinho aqui para vocês. A Simária está voltando e uma composição minha. Ela pegou há um ano atrás. Minha com o The Angel, inclusive, mais dois parceiros. Já falei com ela esses dias, ela falou que já está gravada a música. Sentiu saudade do nome dela. Sempre quis me ligar quando sentiu saudade. É, gente, a Simária tem muita capacidade para ser uma nova cantora, um novo sucesso solo, né, no nosso sertanejo. Porque talento ela tem. Talento ela tem, problemas pessoais. Se ela conseguir superar, ela vai se dar super bem. Assim como a Simone, que se deu super bem, né, uma pessoa que é muito querida no Brasil. Eu acho que a Simária, principalmente se ela entrar no BBB e se dar bem, eu acho que ela vai trazer uma imagem diferente que o povo quer enxergar, quer ver nela, né. Agora, se ela não mostrar a forma... Aí lascou, foi tudo. Certa, né, que o povo quer ver ela, pergou, né. Não tem equipe de estratégia que resolva. Aí essa previsão já era. E a Lauana Prado, hein, gente, que foi um sucesso aí no último trimestre de 2023. Aí trouxe umas regravações e conseguiu emplacar no Spotify. Ela que tá vindo com o projeto, né, Raízes. Esse projeto, ele vai se tornar aí um festival, né. Exatamente. Uma vibe de shows diferentes. Eu acho que ela vai continuar batendo aí nesse time aí dos Raízes, das regravações. Ela encontrou a veia do sucesso. A Lauana é muito talentosa. Ela vem aí com algumas músicas lineares, tendo sucesso. Aí se teve essa explosão agora, pra manter o sucesso dessa explosão é difícil, mas ela tá com uma boa equipe, né. Exatamente. E a veia de Lauana Prado, eu acredito que ela acertou em cheio nessas regravações e ela vai manter isso em 2024. Percebamos muito aí pelo sucesso da Lauana, que a gente já foi em mais de quatro ou cinco DVDs da Lauana Prado. Inclusive, o primeiro Raízes, que não estourou tanto como esse que estourou agora, né. A gente participou, que foi aqui em São Paulo e foi sensacional. E o Gustavo Lima, mais uma previsão, porque eu sei que vocês gostam do bebê também, né. O Gustavo Lima, ele... Nós estamos prevendo que ele vai lançar mais um festival. Lançou aí o Paraíso Particular, mas a gente não tá vendo o andamento do Paraíso Particular. Teve aí a primeira edição em Fortaleza, porque o Boteco não vai mais acontecer, né. 2024 vão ser as últimas datas. Prevendo aqui que vai acontecer um novo festival, ou ele bater mais forte aí no Paraíso Particular, que a gente não tá vendo tanto por enquanto, né. É porque, assim, você pensa no Gustavo Lima, você pensa em estádio cheio. E o Paraíso Particular vem com uma vibe particular. Então, provavelmente, é uma coisa mais intimista, mais cara, né, porque você vai ter menos pessoas pra assistir o show, então vai ser mais caro o ingresso. E eu acho que o povão, né, a galera que gosta de pagar mais barato, é frequentador do Boteco, vai precisar e vai demandar de um festival mais aberto. Após o sucesso, né, do projeto Luan City 2.0, será que ele vai continuar nessa pegada? Achamos que vem aí o Luan City Premium. 3.0. Luan City Diamond. Luan City 3.0. Vamos colocar uma denominação aí. E eu quero DVD em estádio de novo, porque do ano passado eu não consegui ir, porque eu estava em recuperação, né, cirúrgica. Então, agora eu preciso de um show de um DVD em estádio. Exatamente, Luan Santana, que deu nome aí em 2023, inclusive fechou com chave de ouro com a música, no dia 31, a música mais ouvida do Brasil. Deja Vu. Foi a Deja Vu, teve participação aí da Ana Castela. Ana Castela também, participação Canudim com Gustavo Lima, Deja Vu com Luan Santana, participou do Roberto Carlos. É o amuleto, amuleto da sorte, pô. Pai do céu, Ana Castela. O Isael Rodolfo estourou a música também. Enfim, não estou lembrando agora, mas foram vários sucessos aí da Ana Castela, com participação. Então, queremos aí que Luan Santana continue aí com esse projeto Luan City, né, e vamos ver o que vai acontecer para 2024. A gente acredita, como deu muito certo, o 1.0, o 2.0, tem que ter o 3.0, não é verdade? É o On Demand. Esses nomes, assim, que a galera coloca, o Deluxe. Diamond. E a próxima previsão é sobre uma revelação em 2023, né, um grupo traia véia, que são quatro vozes que se harmonizam e fica, assim, uma coisa linda. Eu acho que eles vão fazer coisa boa em 2024. É muito difícil a gente ver um grupo, né, que dá tanto certo na hora de cantar, mas eles são os donos dessa música aqui, que provavelmente você já escutou nas rádios. Isso mesmo, eles vão fazer um DVD grandioso em São Paulo. Eu não vou soltar muitas informações, com participações gigantescas, que eu vou deixar aqui para os artistas falarem, né? É, não vou dar esses furos aí. Não vou dar uns furos, assim, também, né? Calma aí, que eu vou começar o ano bem. Sem dar muitos furos. Sem muitas polêmicas por aqui, né? E eles prometem aí, neste DVD, participações grandiosíssimas. E eu não tenho dúvidas que é o grupo que vai se destacar e se fortalecer ainda mais aí no sertanejo. Eles que são uma inspiração do Roupa Nova. Roupa Nova, traia véia, sacou? Entendi. E também a sonoridade, lembra, né? Só que no sertanejo. E eu desejo muito sucesso para os meninos. E bora que bora, tenho certeza que eles vão explodir em 2024. A gente quer saber as suas previsões para 2024. O que vocês acham que vai acontecer? Vamos resenhar aí sobre o que acontece nesse ano. Que precisa dar uma movimentada, né, gente? A gente vai voltar agora com o canal. Vamos comentar sobre cada acontecimento. Então, bora. Segue a gente lá no Instagram. Comenta bastante aí abaixo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você chegou até o final do vídeo. Porque tem gente que pula, né? Comenta aí se você ficou até o final. É, boa. Tchau, obrigado. Vamos!